A gente, são de um corpo encontrado ontem na pescaria, polícia, criminalística, bombeiros, todos acionados e a nossa equipe também estava lá. Está no ar, plantão Alagoas, vambora. Foram três tiros nas costas do Felipe, um dos tiros acabou transfixando o corpo dele, um outro tiro no braço, que inclusive fraturou o braço do Felipe e um tiro na mão. Ele veio agarrar eu, quando estava indo para o banheiro, aí ele veio me agarrar e eu peguei, saí com tudo mais ele do banheiro, aí eu vi a faca de cima da pia, peguei e metinei. Ao chegar aqui na central, os policiais confirmaram que essa arma foi roubada da polícia militar. Isso aconteceu no dia 5 de agosto de 2016. Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, muito boa tarde, meu nome é Siqueira Júnior e esse é o Plantão Alagoas ao vivo, aqui na sua TV Ponta Verde. Nós somos o Sistema Opinião de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. Me deu uma sensação tão boa, tão boa, quando eu vi a Laís entrando no camarim hoje, e ela aqui no estúdio com a gente, que a Laís deixou um monte de seguidores, né? E de pessoas que aprenderam a amá-la. Então, Laís, que bom tê-la aqui, que bom. Temos um carinho muito grande por você, mas muito grande. Saiba disso, o amor verdadeiro. E são poucas pessoas que conseguem deixar isso, né? Normalmente deixam alguns arranhões, né? Enfim, e a vida continua. As pessoas procuram a melhora, né? Mas que bom, que bom, Laís, que bom, que bom. Manda um beijo para tua mãe quando você estiver curando, tá? A gente começa o programa de hoje mostrando mais um caso de esquartejamento. O corpo de um homem foi encontrado em um local de difícil acesso, na Lagoa do Fogo, no bairro da Pescaria. Fábio Araújo e sua equipe acompanhou tudo desde o início. Acompanhe. Olha, Sequeira, viemos até Pescaria. A guarnição, logo mais à frente, é do Batalhão de Eventos. A gente fez contato com os policiais e os mesmos foram ao nosso encontro na L-101 Norte. Porque para a nossa equipe chegar neste local, para registrar um achado de cadáver, um crime que acontece aqui na capital, seria praticamente impossível. Olha só o trajeto. A gente já está percorrendo mais ou menos um quilômetro e meio da L-101 Norte, em Pescaria, até essa região de fazenda, sítio, área de mata, para poder chegar até o local. É muito difícil. Muita lama. A dificuldade de trafegar aqui é muito grande. Enfim, e é para lá que a gente segue e vocês vão acompanhar mais um local, mais uma desova. Será que esse homem foi assassinado no local onde encontra seu corpo? Ou ele foi colocado na mala de um veículo e jogado aqui como desova? Isso é o que a gente vai buscar maiores informações a partir de agora. Vocês acompanharam o longo trajeto que a nossa equipe fez da L-101 Norte até esse sítio. O sítio é Lagoa do Fogo, não é isso? Conhecido como Lagoa do Fogo. Sítio Canavieiro. Sítio Canavieiro. A gente fez um longo trajeto. Difícil acesso. As chuvas que também dificultaram bastante a chegada, não só do pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar. E agora o IC. A história que vamos passar aqui, segundo informações do Coronel Monteiro, comandante do batalhão de eventos e a sua equipe, é uma história macabra. Um corpo que foi encontrado praticamente aos pedaços. Foi aberto, tirado alguns órgãos. E uma história por trás disso que envolve violência entre famílias, entre um outro crime que aconteceu no último domingo aqui na pescaria. Coronel Monteiro, esse crime teria ligação, seria uma extensão de um assassinato que ocorreu com o próprio irmão dele aqui no último domingo? É, nós levantamos aqui, ontem aconteceu um homicídio em Riacho Doce. E através de nosso serviço de inteligência descobrimos que era um duplo homicídio. Ficamos preocupados em saber onde é que estava o outro cadáver. E seguindo algumas informações, nós descobrimos que a pessoa tinha sido trazida até aqui, esse local, porque os elementos que trouxeram ele para cá queriam saber dele onde estava um corpo de uma pessoa conhecida como Zika, que ele e o irmão, que foi morto lá em Riacho Doce, tinham matado. Quer dizer, esse aqui então teria participação em um assassinato recente? Ele e o irmão, segundo as informações. O irmão foi executado no domingo? Correto. Aí trouxeram o irmão dele para cá e foi morto de maneira bárbara, esquartejado, foi aberto no meio, arrancado o coração. Como você falou, uma coisa macabra mesmo. A gente que está no dia a dia, já acostumado com essas coisas, a gente fica um pouco impressionado, mas... Para a polícia, essa morte é resultado de uma vingança e pode acarretar novas mortes. Segunda parte da reportagem, Fábio Araújo, direto. Como é que os senhores conseguiram chegar até o local? Haja vista que a equipe do Corpo de Bombeiros que conseguiu também trazer o corpo, porque estaria a cerca de 200, 300 metros de mata dentro, em um lugar ainda pior do que o trajeto que a gente fez da rodovia até esse sítio. É, através de um 8.1, alguém passou algumas informações para a gente, que o corpo se encontrava aqui nesse povoado chamado Lagoa do Fogo, e a gente veio com a nossa equipe, o pessoal da Patamo, e ao chegar no local, encontramos uma dificuldade imensa, porque só o veículo com tração, com quatro rodas, conseguia passar, porque é um local de difícil acesso aí, mas conseguimos passar e, ao observar o mato batido, verificamos lá que poderia ter alguma coisa lá, e arremexer a terra, já encontramos de cara a cabeça do indivíduo que tinha sido assassinado. Tem identificação, apelido, ou algo assim? Não, o nome do irmão dele que foi morto é conhecido como Pedro, e ele, até agora, a gente não encontrou alguém que dê essa informação do nome dele. A gente sabe, pela história das informações, que ele é irmão do outro que foi morto, por conta de que eles, na noite do sábado, praticaram um assalto e feriram um cidadão aqui de Pioca, com o nome conhecido como Louro, e esse cidadão está no HGE baleado. Então, se escondeu dentro dos matos, depois de ter cometido esse atentado contra essa pessoa, e os melianças daqui, foi que encontraram eles, matou um irmão lá na hora, e trouxeram isso para cá, tanto para ele dar conta do serviço lá que ele tinha feito com o cidadão chamado Louro, alvejou o cidadão, como para dar conta do corpo de um adolescente que também está desaparecido já há cinco dias, conhecido como Zika. Coronel, o medo que faz agora é de esse crime começar a se estender para outros assassinatos, tendo em vista que esse aqui já tem uma ligação, uma espécie de uma vingância, do jeito que a coisa está, um pode querer vingar também a morte desse aqui, ou parte do bando dele. Justamente, pensando nessa possibilidade toda, a gente se antecipa aos fatos, colhemos algumas informações já importantes, em relação à autoria desse fato aqui, já passamos para a delegacia de homicídio, e vamos trabalhar em conjunto, o batalhão com a delegacia de homicídio, e o nosso pessoal de inteligência está à disposição, para que a gente juntos possa o mais breve possível elucidar essa situação aí. Muito obrigado aqui pelas informações do Coronel Monteiro, parabéns a toda a equipe do batalhão de eventos. Ali, os restos mortais dentro desse saco, a equipe do corpo de bombeiros que já trouxe para cá, a gente está poupando, obviamente, e de mostrar detalhes da situação, só a equipe da perícia e os presentes aqui no local, que tem ideia exatamente de como está esse corpo. Ele foi assassinado, tudo indica que nesse último sábado ou domingo, em curto prazo de tempo, conseguiram tirar alguns órgãos, abrir esse rapaz, enfim, tudo isso, um crime relacionado ao irmão dele, que também foi assassinado, que teria envolvimento em outros crimes aqui na região, enfim, é criminoso matando criminoso, é bandido matando bandido. Enfim, é uma cena realmente muito pesada, fato registrado aqui em região de pescaria, litoral norte do estado de Alagoas, delegacia de homicídios também presente aqui na área, para fazer todos os levantamentos e tentar chegar até os autores desse crime bárbaro aqui no litoral norte. Enquanto, enquanto essas desgraças estiverem se matando, não faz falta a ninguém, não vai ter ninguém chorando nesse enterro. Meu medo é quando mexe com o cidadão do bem. Desde o dia que o coronel Monteiro assumiu o BPE, escrevam, é porque o brasileiro tem memória fraca, viu Guiné e Magia? Tem memória fraca. Mas se você analisar, desde o dia que o coronel Monteiro assumiu o BPE, e chegou lá, naquela praça lá que, ah, que todo mundo é dono daquela, todo mundo é, não, Tiquinho, é feito, né? O vereador foi o que trouxe, foi o prefeito, foi, todo mundo que eu sou dono da praça, como é naquela praça ali no, aqui no Jacintinho, final do Jacintinho e Dani, é ali que que ia lançar um polo de internet, um lançamento, é um mirante, um lançamento de foguete, que ia ter o tudo que ia ser lá, porque eu nunca vi tanto dono naquela praça, e uma obra federal. Mas tudo bem. Desde o dia que o coronel Monteiro chegou naquela praça e deu o recado pra vagabundagem que tava ali, atrapalhando a vida dos homens de bem, das mulheres de bem, que eu disse, agora vai. Eu disse, agora o negócio vai acontecer. Coronel Monteiro, o meu respeito, o meu carinho, vamos bater continência? Igreja, vamos bater, viu? Coronel Monteiro, homem de bem, Deus abençoe o senhor e sua equipe, coronel Monteiro, batalhão de eventos, top. Daqui a pouco, o homem assassinado a tiros quando saía pra visitar o filho. Mostra bem, Ninho. Foram três tiros nas costas do Felipe, um dos tiros acabou transfixando o corpo dele, um outro tiro no braço, que inclusive fraturou o braço do Felipe, e um tiro na mão. Daqui a pouco, preste atenção nessa história. O menor foi apreendido após esfaquear um homem dentro de um apartamento no Tabuleiro do Martins. O menor conversou com o repórter Arão José. Vamos ouvir a criancinha? Essa situação aconteceu dentro de um apartamento que fica em um condomínio na Avenida Sebastião Corrêa da Rocha, bairro Tabuleiro dos Martins. Uma das pessoas envolvidas foi socorrida para um hospital particular aqui da capital. A outra pessoa é um menor de idade, tem apenas 16 anos, e por conta disso nós não iremos mostrar o seu rosto e apenas falar as iniciais, que é LLS. Como foi que aconteceu essa situação dentro do apartamento? Ele veio agarrar eu, montar no banheiro, aí ele veio me agarrar, aí eu peguei, saí com tudo mais ele do banheiro, aí eu vi a faca de cima da P, eu peguei e meti nele, porque ele veio me agarrar. Quantos golpes você deu de faca? Duas. Duas. Uma no pescoço e a outra? Foi para a banda daí também. Aí vocês, depois que vocês feriam os golpes, vocês entraram em luta? Eu tinha chamado para o socorro, lá na casa dele. Aí foi na hora que o homem chegou lá na porta, eu ia abrir a porta, ele não queria deixar, ficou segurando a chave. Aí depois eu abri a porta, o metrô e levou eu para baixo, para o outro apartamento de baixo. Ele mesmo ferido, ele não queria deixar você sair dele? Eu não queria. Aí eu peguei, o homem pegou, levou eu, aí ele foi bater lá no quarto de baixo, que estava o outro homem lá. Há quanto tempo você conhece esse rapaz? Já está com um tempinho, porque eu trabalho no sinal, já está com um ano aí. Você trabalha no sinal, limpando o para-brisa. É. Aí você já foi quantas vezes no apartamento dele? Ele já me deu, eu fui três vezes, hoje é a terceira vez, né? Aí ele, eu já tinha me dado carona até o shopping, eu já fui com ele, não tentou nada. Eu também não ia adivinhar o que vinha depois ou não. E das outras vezes que você foi até o apartamento dele, o que acontecia, né? O que vocês ficavam fazendo? Eu ficava mexendo no feixe lá. Certo. mexendo, vocês conversavam? Era. Você passava quanto tempo dentro do apartamento? Eu passava muito tempo não, senhor. Eu ficava lá, e quando eram as duas horas eu ia-se embora, por sinal. Aí hoje ele fez um novo convite, você aceitou, foi até o apartamento. Aí em que momento você foi para o banheiro? Ele que mandou, como foi que aconteceu? Você foi fazer o que no banheiro? Ah, todo sujo. Aí eu peguei, ia tomar um banheiro, eles já podem tomar banho. Aí eu peguei e fui. Aí você tirou a roupa, deixou a porta aberta? Não, deixei a porta aberta não. Ele estava fechado, aí ele pegou, abriu e entrou, já viu me agarrar. E ele estava como? Ele estava nu já. tentou lhe abraçar, lhe agarrar? Foi. Foi nessa hora que você correu? Foi. Para a cozinha? Foi. Em nenhum momento você tentou fugir, você permaneceu lá o tempo todo? Esperei lá. Na espera da polícia? Já sabia que a polícia tinha lhe chamado? Ah. Tinha sido chamada a polícia? Isso. Já fosse preso alguma vez, sem envolvimento com algum tipo de entorpecimento? Ele foi conduzido aqui para a central pela guarnição Força Tática do 4º Batalhão e nesse momento se encontra um policial aqui fazendo a guarda dele e o restante da equipe foi até esse hospital particular que fica no bairro do Farol para verificar o estado de saúde do outro envolvido. O delegado quer ouvir a versão dos dois para definir em que tipo de situação o menor aqui será feito o procedimento será feito esse ato infracional de flagrante. Por quê? Porque se houver divergência entre os testemunhos entre os relatos ele pode responder pela questão da tentativa de homicídio ou em legítima defesa já que ele está alegando que a pessoa tentou o agarrar a força e por conta disso ele teria durante a briga conseguido alcançar a faca e desferido os golpes. Então a gente espera que essa pessoa se recupere e venha rapidamente aqui para a delegacia para que esse caso fique completamente esclarecido. olha por mais bondade que você tenha no seu coração por mais amor que você tenha no seu coração não se leva ninguém para casa que não se conhece olha a bondade desse rapaz bondade até de massa de levar esse garoto de rua ele encontrou ele lavando o vidro do carro né Dani lá no tabuleiro aí o dono do carro fez vamos meu filho vamos lá na nossa casa levou ele uma duas três na terceira segunda vítima que foi tomar um banho e de repente o garoto ataca ele com a faca e acaba quase tirando a vida dele por má bondade que ele tenha levar um estranho para dentro de casa numa época dessa é ser muito burro sabe é um maluco é um maluco mas se queira seu coração é uma pedra eu sou bonzinho tá aí as bondades olha o resultado da bondade eu não quero para mim não mas se você quer levar para você leve isso é um caso raro isso é um caso raro esse rapaz precisa ser estudado ainda tem gente boa no mundo tá vendo pegou na rua vamos para minha casa eu de jeito e maneira confio não me desculpem não confio hoje você contrata uma pessoa eu pego você trabalhou aonde meu filho tem uma carta de referência tem não você trabalhou aonde na casa na casa da Débora foi além da casa da Débora na casa do Guiné e a outra na casa do Magia eu vou na casa dos três eu vou conseguir o telefone desses três como é que foi Débora esse menino era comportado ele chegava cedo ele cumpria com as obrigações ele é natural isso para que eu tenha pessoa lá na minha casa Débora me ajudei por favor você tem que sempre me ajudar nessas horas é só avisar o pessoal que é ao vivo o programa isso avisa eles é só avisar pessoal isso é ao vivo termina já aí eles podem falar brincar é só uma hora e meia de programa só um instante passa eu dou já o espaço para eles tem primeira caspa mas não é não tem um negócio branco não tem eu estou parecendo um pudo soltando pelo será que está caindo meu cabelo é porque a minha realmente deu um cortezinho para tapear né ao vivo batista filho aonde é que você está boa tarde meu filho boa tarde muito bem Siqueira boa tarde a você boa tarde aos amigos do plantão o que aconteceu aqui em Mangabeias na Gustavo Paiva há duas horas atrás foi na verdade é uma uma união uma junção de forças que acabou evitando o que poderia ser uma tragédia o cenário aqui em Mangabeira vai ficar um pouco diferente porque nós já estávamos acostumados com essa árvore centenária aliás uma das últimas da da chamada é da chamada mata atlântica então era uma árvore realmente muito antiga ela tombou há cerca de duas horas duas horas e meia mas olha como foi evitada essa tragédia como eu falei uma união de esforço primeiro foi o Manuel que passou ao lado da árvore e você viu um barulho dela rachando foi isso? a gente estava aqui no ponto que a gente foi ter um caminhão e os motos táxis ela deu um estralo e rachou aí eu corri para a delegacia chamar o delegado aí ele veio até aqui na sequência ele chamou as outras autoridades o bombeiro chegou e pois é a tragédia começou a ser evitada com o Manuel que ouviu tomou a iniciativa de procurar o delegado Robert Valdo Davino ao tomar conhecimento do fato narrado pelo Manuel que foi que o delegado fez exatamente Batista após o Manuel nos comunicar nós viemos ao local ao chegar no local vimos que a árvore tinha algumas rachaduras de imediato mantivemos contato com a polícia militar com o corpo de bombeiro com a prefeitura e pedimos o apoio imediato porque tínhamos certeza que iria acontecer isso e aqui o movimento é muito grande de veículo de ônibus etc ponto de ônibus reunião taxista então poderia acontecer uma tragédia nós nos antecipamos e graças aos órgãos de segurança que chegaram rapidamente evitou alguma coisa maior pois é aí chega o corpo de bombeiro gente mais rápido do que imediatamente chegou a árvore ainda estava de pé tenente Vasconcelos qual foi a providência do corpo de bombeiros no momento em que chegou de imediato nós procuramos isolar o local isolamos essa via menor aqui as duas vias principais e por ironia do destino ia passando uma viatura da Eletrobras então solicitamos também o apoio imediato deles eles pararam se prontificaram e desligaram a rede elétrica evitando um dano maior uma união de esforços que evitou o que poderia ser uma tragédia né isso aqui o coronel Monteiro comandante do BPE que veio aqui com o seu pessoal isolou a área deu apoio ao bombeiro enfim uma ação muito rápida não é coronel é como você falou né a união de esforços a partir do momento que nós tomemos conhecimento do fato que poderia acontecer através do delegado doutor Davino nós nos deslocamos para o local com mais duas guarnições nossas junto com o pessoal do bombeiro segundo a orientação deles isolamos alguns pontos que deveriam ser isolados e com essa ação em conjunto evitamos como bem o delegado falou de uma tragédia maior graças a Deus então aqui ó é quatro heróis os três que chegaram inicialmente um contou para o outro o outro contou para o um se juntaram resultado aqui gente todos sabem Gustavo Paiva é uma via de é um corredor realmente muito intenso de veículos poderia ter causado uma tragédia realmente uma árvore grande centenária gigantesca que caiu a cerca de duas horas e meia agora o pessoal da prefeitura do corpo de bombeiros está trabalhando mais o pessoal do corpo de bombeiros o pessoal da prefeitura está sendo aguardado exatamente para ajudar acabou de chegar e vai auxiliar o corpo de bombeiros na retirada dessa árvore vai dar trabalho porque realmente é uma árvore grande ela derrubou o semáforo derrubou um poste enfim ela destruiu toda a rede elétrica e de telefonia tudo isso começou a ser recuperado ali o poste está sendo preparado para ser retirado muito obrigado então a todos envolvidos todos envolvidos nesse processo que resultou graças a Deus resultou na queda da árvore em local seguro sem nenhum risco para as pessoas tudo porque uma pessoa do povo tomou a iniciativa de ir na delegacia o delegado não foi negligente chegou chamou o corpo de bombeiros o corpo de bombeiros chegou rapidamente e aí o pessoal do BPE foi acionado na verdade uma união de esforços que evitou o que poderia ser uma tragédia está aí a árvore uma árvore realmente muito grande e conhecida famosa ela é considerada uma das últimas espécies da mata atlântica não é árvore representativa da outrora exuberante mata mata atlântica simbolizando a necessidade de preservação da nossa flora está escrita aqui numa placa que foi colocada em 12 de outubro de 1986 dia do engenheiro agrônomo não é foi colocado pelo SEAGRA o CREA não é um movimento pela vida essa é uma mungubeira uma mungubeira uma das últimas como diz a placa e lamentavelmente tomba mas a gente pode comemorar também porque tomba ela avisou que ia cair então tombou em local seguro não machucou ninguém e como vocês podem ver no local que ela caiu da forma como ela caiu se não tivesse sido antecipadamente isolada a área certamente que isso poderia causar uma tragédia que como eu disse essa é uma área de muito movimento a avenida Gustavo Paiva é um corredor onde o fluxo de veículo é muito grande então certamente que poderia ter causado uma tragédia gente está aí portanto Siqueira feito o registro desse fato que aconteceu aqui em Mangabeiras como eu disse há cerca de duas horas e meia aproximadamente é com você obrigado Batista Filho olha por isso que eu tenho o maior carinho para o doutor Roberto Valdo Davino delegado mais de 20 anos de amizade doutor Roberto Davino e o coronel Monteiro falei dele no início do programa eu estava lá também graças a uma pessoa disse olha vai cair está acontecendo isso e eles não mediram esforços foram até o local chamaram a ajuda do do bombeiro né do BP do BP também enfim porque ali você viu que graças a Deus ninguém se machucou graças a Deus graças a Deus ô querido querida você ainda mora de aluguel você ainda paga aluguel todo mês eu não acredito não você mora numa casa que não sabe se amanhã ou depois o dono faz olha eu vou precisar que minha filha vai casar eu vou que vai subir o preço acaba com isso a Telezio chegou pra acabar com esse problema de vez vamos conhecer o Bosque dos IPs sucesso é Telezio vamos conhecer a Telezio está lançando mais um bosque e esse pode ser seu Residencial Bosque dos IPs um condomínio fechado com área de lazer completa segurança 24 horas pertinho do shopping patio e o melhor desconto de até 30 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida esse pode ser seu mas tem que correr visite estande de vendas no shopping patio construção Telezio financiamento Caixa Vendas Zampieri Móveis você está vendo o piso todo em cerâmica fácil de limpar um lugar muito bonito e agradável e seguro o preço 99 mil e 900 reais tem calma tem coisa bacana pra te falar você quer um descontaço de até 30 mil reais sim de até 30 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida vá agora mesmo no estande de vendas da Telezio no shopping patio ou fale com o pessoal da Zampieri o recado está dado adeus aluguel adeus aluguel mais violência homem assassinado com 5 tiros no momento em que saia de casa para visitar o filho isso aconteceu no bairro Santos Dumont aqui em Maceió Fábio Araújo vai direto pra lá bom, se queira viemos até o Santos Dumont aqui é uma área conhecida como Campo dos Santos conforme vocês analisam vários curiosos diante de mais um cadáver esticado aqui na nossa capital encontramos aqui o pessoal da Polícia Militar equipe do BPGD sob comando aqui do Tenente Henrique Durval e aqui o corpo de um jovem de 30 anos Felipe Guilherme da Silva Tenente o que que os senhores conseguiram levantar? o que você sabe pelo menos e que foi passado poucas informações através de um dos familiares mas a temática desse crime o que que chegou para os senhores? é, até agora não chegou nenhuma informação para a gente né informação relevante a família está está coada está meio temerosa né é acredito que preocupada né com uma ameaça e vão aguardar uma delegacia de homicídios para passar maiores informações porque a gente só sabe só é que o crime ocorreu por volta das 19 horas as guarnições de pronto se deslocaram para cá mas quando a gente chegou o indivíduo já se encontrava em óbito né não há nenhuma associação ninguém passou nada a respeito do do passado desse rapaz se ele já foi preso se ele era dependente químico algo do tipo nada do tipo a gente como de costume a gente fez a consulta pelo nome né ele não tem nenhuma passagem não tem nenhum registro criminal e é a informação que a gente teve que tem foi vitimado por cinco disparos de arma de fogo é do nome idade e o parentesco dele né os parentesco estão aguardando a polícia civil para passar maiores informações ok tenente Henrique Durval muito obrigado pelas informações eu conversei com o perito que estava aqui no local disse que recebeu três perfurações foram três tiros nas costas do Felipe um dos tiros acabou transfixando o corpo dele um outro tiro no braço que inclusive fraturou o braço do Felipe e um tiro na mão ele teve morte imediata o corpo estava um pouco mais aqui na esquina foi puxado aqui para que o pessoal realizasse a perícia conversando também com um dos familiares do Felipe que com muita dificuldade para poder extrair qualquer tipo de informação soltou o que o Felipe ele era estava desempregado ele é um ex-funcionário da Alma Viva estaria recebendo o seguro-desemprego e no momento em que saiu da casa da mãe para visitar um filho de aproximadamente oito anos que mora aqui logo atrás do campo não se sabe se na ida ou na volta ele foi assassinado a família já recebeu as ligações de que ele teria sido alvejado deixou a sua motocicleta em casa o que era de costume ele sempre sair de moto aqui na região do Santos Dumont nessa última noite foi diferente saiu a pé e foi assassinado o pessoal do IC que já fez os levantamentos agora aguardando a delegacia de homicídios vir aqui para o ponto para terminar os trabalhos uma noite atípica de segunda-feira aqui na nossa capital esse é o segundo assassinato que a gente registra num prazo de 30 minutos de um para o outro um no bairro da pescaria na região da pescaria e esse aqui no Santos Dumont várias informações os moradores dessa região que pode ajudar a polícia ligando através do 181 você quer ajudar eu te pergunto por que que gera tanta violência eu ouvi droga acertou é muita é muita a moçada se perde por besteira a moçada se entrega por besteira e a moçada a moçada da minha época não tinha medo de velocidade ele achava que era não, não, nada eu não caio da moto eu acelero bota 100 200 ah eu faço a moça em camisinha eu não pego o de hoje é o mais trouxa que tem é o que diz assim que nada ninguém atira em mim ninguém me mata ninguém me prende eu enfrente polícia é o primeiro que morre e por isso que morre todo dia por isso que morre todo dia mas se você acha que é blindado se você acha que nada vai acontecer com você continue boa sorte viu inverno na farmácia permanente ofertas que fazem bem para a sua saúde e para o seu bolso vá agora mesmo a permanente e aproveite ofertas como essas vamos conferir fralda geriátrica plena leve 3 pague 2 3 de 9,99 fralda bumpers total comfort leve 4 pague 3 6 de 23,15 toalha johnson's leve 4 pague 3 29,90 desodorante rickson aerosol leve 4 pague 3 49,90 e tudo em 6 pagamentos sem juros farmácia permanente é por você e a partir de agora você ganha dotes em todas as suas compras na farmácia permanente e ainda pode pagar suas compras usando seus dotes gostou? aproveita para comprar o Energin Mulher só 4 parcelinhas de 10 e 24 e ganhe dotes extra farmácia permanente é por você meu querido Instituto Médico Legal pede ajuda para identificar corpo de morador de rua vítima de morte clínica Arão José traz mais detalhes desse caso Arão o morador de rua morreu de morte clínica segundo informações ele chegou a ser socorrido para a UPA do bairro do Benedito Bentes mas não resistiu e acabou entrando em óbito após dar entrada na unidade hospitalar assim que foi confirmado o óbito a equipe de assistência social entrou em contato com o CIOSP que é o Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública solicitando a presença da equipe do IML para fazer a remoção do corpo já que o mesmo estava sem nenhum tipo de documento e é exatamente por esse motivo que a equipe da direção do IML da capital faz um apelo você que tem algum parente algum familiar nessa situação de morador de rua e que de repente percebeu que ele está desaparecido deu por falta deve procurar a unidade para tentar fazer o reconhecimento por que isso? porque caso ele não seja reconhecido a sua identificação não seja descoberta ele será enterrado como indigente em um dos cemitérios municipais da capital então a gente faz esse apelo não foi uma morte violenta deixar isso bem claro foi uma morte clínica mas como ele está sem nenhum tipo de documento ele é encaminhado para o IML para tentar fazer esse reconhecimento através do exame de necropapiloscopia arcada dentária ou até mesmo o DNA mas se ele não for identificado como eu disse será enterrado como indigente por isso é muito importante que alguém vá até o IML e faça tente fazer esse reconhecimento para que ele possa ter um sepultamento digno se tem alguma informação ajude a polícia meu amigo minha amiga eu tenho um recado um assunto que interessa a você e sua família saúde de qualidade e é com muita satisfação porque eu posso falar de um plano que é apaixonado por cuidar da saúde das pessoas APVIDA o sistema de saúde que investe cada vez mais para o seu bem e se você ainda não tem o plano é porque não teve a chance de conhecer o APVIDA une tecnologia de ponta e gestão para oferecer soluções mais inteligentes e acessíveis em saúde é a operadora que mais investe em infraestrutura e tem uma das melhores avaliações da Agência Nacional de Saúde uma prova disso é que em breve o Hospital Maceió já vai estar sendo ampliado sim e além disso as AP Clínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estrutura eficiente e preparada para fornecer todo o carinho e para cuidar bem da sua saúde tudo para que você possa levar uma vida plena faça seu plano e da sua família no APVIDA e tenha acesso a saúde de qualidade pelo melhor preço conte com um plano apaixonado pela vida das pessoas ligue 3215 2523 ou acesse apvida.com.br APVIDA faz bem para você daqui a pouco ex-presidiário é pego com a arma de um policial mostra ali ao chegar aqui na central os policiais confirmaram que essa arma foi roubada da polícia militar isso aconteceu no dia 5 de agosto de 2016 tem jeito esse que já eu conto essa história para acabar com as dores nas pernas a sensação de peso e o cansaço provocado pelas varizes você precisa do novo varicel com apenas um comprimido ao dia de novo varicel você se livra das dores da sensação de peso do inchaço nas pernas provocados pelas varizes varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas veja esse depoimento eu conheci eu conheci varicel pela tv como eu sentia dores cansaço e peso nas pernas por causa das varizes comprei os comprimidos o creme e foi maravilhoso as dores na perna o cansaço e o peso sumiram e hoje eu não vivo sem varicel é maravilhoso viu só varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme sim varicel está venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias permanente e ao chegar na farmácia exige varicel ah malvendedores que tem parecido troca de farmácia nunca troca de produto exige varicel homem é preso com uma moto roubada durante uma abordagem na forene a polícia acabou descobrindo que a placa que estava na moto pertencia a um carro olha que inteligente isso é um jumento ladrão jumento e essa moto não é um camaro acaba safado era o José vai direto lá olha foi um barato que saiu caro segundo informações ele teria comprado uma moto por mil e quinhentos reais só que ele não contava que essa moto era roubada e esse fato aconteceu da seguinte forma a polícia militar através do oitavo batalhão guarnição de supervisão estava fazendo rondas ali próximo ao SEASA na forene quando perceberam dois indivíduos em uma moto ao fazer a abordagem os policiais verificaram a placa que estava nessa moto que é NMA 9581 quando o pessoal puxou no sistema dava que se tratava de um Siena ou seja um carro a placa de um carro em uma moto então o pessoal foi conferir o chassi dessa moto o que aconteceu os policiais descobriram que essa moto teria sido roubada por conta disso ele foi trazido aqui para a central de flagrantes onde o delegado doutor Ricardo Menezes possivelmente irá fazer a autuação pelo crime de receptação olha no momento estavam dois o carona vai ser liberado vai entrar como testemunha já o condutor que alega que comprou a moto realmente esse vai ter que ficar e se explicar na justiça esse é o condutor e ele afirma que comprou a moto realmente por 1.500 contos não é isso? foi verdade como foi que tu conseguiu comprar essa moto? comprei de um colega meu lá e ele passou a documentação tudo certinho? não ele ia passar o documento para mim mas não deu tempo não e está com quanto tempo que tu comprasse a moto? está com 5 dias 5 dias? foi aí ele foi embora agora a moto é uma 125 em nenhum momento desconfiasse pelo valor que o negócio era meio troncho? não não desconfiei não porque era o preço mesmo porque a moto ela está um pouco desgastada é o preço mesmo mas também ele deve ter usado a esperteza e foi simbola ele está com 5 dias que sumiu depois que ele vendeu sumiu? sim sumiu porque ele disse que ia trazer no outro dia deixou o trupé mesmo para tu se quebrar na emenda deixou a bomba cheando na minha mão agora quando os policias abordaram a informação que possivelmente vocês dois poderiam estar praticando assaltos ali naquela região não, não conta não porque eu já estava na captura de ir na casa dele lá na Utinga para ver se eu achava ele para pegar o documento após a confirmação da moto roubada e também usando uma placa adulterada falsa que pertencia a Onciena eles acabaram sendo conduzidos aqui para a central onde serão ouvidos pela equipe plantonista quando a promoção é grande demais eu desconfio se o cara te oferece uma moto baratinha no precinho a moto custa 8 ele te vende por mil tem coisa errada não tem guiné não está errada em magia em Débora Pedrinho não está errada a moto custa 8 mil mas eu estou passando por mil que bondade é essa que promoção é essa o carro custa 20 mas eu estou te entregando por 2 mil não se faz de trouxa não não se faz de besta de imbecil não você tem mil e uma formas de saber se o carro é legal primeira coisa não é nem confiar no papel na mão de ninguém é ir no Detran olha por favor por gentileza dá uma olhada nesse carro aqui para mim faz uma vistoria e aí você tem a certeza se pode ou não comprar não é verdade? eu já disse aqui muitas vezes e vou dizer de novo a Paragominas vende sempre mais barato veja as ofertas especiais para você renovar a sua lanchonete pizzaria ou sorveteria olha a cadeira sem braço mostra ela Deninho essa aqui digo o preço está muito bom R$ 24,90 a unidade R$ 24,90 sem braço R$ 24,90 é mesa que você quer ir? é mesa R$ 49,90 R$ 49,90 só R$ 49,90 você compra tudo em 10 vezes nos cartões quer mais ofertas Paragominas? é agora para construir para reformar Paragominas porcelanato elizabeth polido tipo A R$ 42,90 piso arieli tipo A R$ 12,90 argamassa para porcelanato R$ 18,90 conjunto acoplado selite R$ 199,90 acento original selite R$ 19,90 tinta acrílica e quimio Delanil R$ 179,90 Paragominas sempre mais barato lembre-se mesa por apenas R$ 49,90 e cadeira sem braço por R$ 24,90 você só encontra na Paragominas você de casa que me acompanha há esses anos todos e deve estar ligando a televisão agora estranhando esquerda está tão devagar esquerda está tão eu estou para lá diafônico eu estou para lá de gripado essa gripe não quer me largar ela começou terça-feira passada oito dias hoje rapaz eu nunca vi um negócio desse não olha eu tive uma febre ontem tão grande que eu queimei meu colchão eu fiquei eu estava com medo já sabe eu tamo em remédio tamo em tudo tudo que me ensinam eu tomo o que teve de gente boa me mandando pelas redes sociais tome chá de não sei de que tome chá de caçola chá de espanador chá de cachorro quem mandar eu estou tomando e não está resolvendo e velho é um perigo velho nem pode gripar nem pode levar a queda que morre eu estou com medo não é brincadeira então dei minhas desculpas viu eu estou falando bem baixinho para preservar a voz para a gente terminar a semana com um programa no ar em nome do nosso senhor viu é Dani Dani com a quantidade de tornozeleiro eletrônica sendo distribuída no país né com a prisão domiciliar é você viu que está está faltando tornozeleiro em Brasília né eu acho que é o melhor lugar do mundo para representar a tornozeleira eletrônica Brasília né está faltando tornozeleira eletrônica em Brasília senhoras e senhores não parece piada não é mas é verdade então eu estou eu vou sugerir agora ao governo Temer um novo programa de governo Dani isso em cadeia nacional eu quero estamos em rede nacional nesse momento Daninho não deixa para lá era o programa aqui eu pensei que você estava assistindo aqui o plantão ele está assistindo fica letra aí o Gerão está voltando de férias já viu aí oi aí a minha a minha ideia o novo plano de governo que eu quero lançar para o Temer é o minha casa minha cela e ele pode ser o primeiro a usar inaugurar não é do jeito que as coisas estão indo Geddel se lascou eita ministrozinho desde aquele cara o baianozinho sabe do Geddel sabe aquela sobrancelha dele vai e eu ladrão eu tinha olhinho do Geddel Geddel e aqui a Lagoas não caiu ninguém está tão estranho não está Dani não está não eu venho desde o início até que está todo mundo tão caladinho tem tanta gente calada aí com a linguinha enfiada no sovaco aqui a Lagoas que a Lagoas é famosa a Lagoas é famosa pelas suas praias pelo seu camarão pelo seu lagostim pelo peixe boi marinho pelos gabirus pela Estaturana aqui a gente tem tudo é um grande zoológico ao céu aberto então a Lagoas está tão quietinho eu só estou vendo algumas coisas aí mas ainda está pouco sabe fulano que ia voltar para aquele emprego não voltou mais já cortaram já queda um prefeito preso ali um secretário ajudando ele mas está devagar a Lagoas está devagar eu estou está precisando dar uma moída aí Sérgio Mouro olha para nós Sérgio Mouro só olha para Curitiba olha para nós aqui no Supremo quem é que eu peço socorro Dani? quem eu pediria no Supremo? eles estão tão ocupados que eu não vou pedir nada agora não é tanta coisa para eles fazerem que eu não vou pedir nada não um velho conhecido da polícia é flagrado com arma de uso restrito e munição o revólver foi roubado da polícia militar no ano passado esse ganhou na Mega ganhou ou não ganhou? ganhou esse não está esse não ganhou não está bom? está bom foi melhor do que ir para a Disney nas férias Arão José vai contar a história vamos lá a arma apreendida é de uso restrito da polícia militar eu vou contar como foi que aconteceu essa apreensão segundo policiais do BPSC do batalhão escolar eles estavam fazendo rondas na rodovia AL-101 Norte próximo a prédio Riacho Doce quando eles perceberam uma pessoa em atitude suspeita ao fazer essa abordagem encontraram em poder do acusado essa arma que é um revólver calibre 357 que estava em poder de Matheus Sarmento de Andrade 20 anos de idade durante a abordagem ele não reagiu à prisão quando o pessoal chegou ele respeitou foi revistado e os policiais encontraram esse revólver que como eu disse é de uso restrito da polícia militar de Alagoas junto com a arma foram encontradas seis munições sendo quatro do calibre 357 e dois de calibre de 38 inclusive o uso desse tipo de munição diferenciado poderia provocar um dano à arma ou também a quem estava a utilizando ao chegar aqui na central os policiais confirmaram que essa arma foi roubada da polícia militar isso aconteceu no dia 5 de agosto de 2016 ou seja o ano passado mas em menos de um ano essa arma foi recuperada o pessoal não soube bem informar como teria acontecido o roubo dessa arma da polícia militar que foi recuperada neste momento apenas confirmaram que existe um boleto de ocorrência relacionada ao roubo dessa arma um fato também que chama a atenção é que o Matheus Sarmento de Andrade de 20 anos é um velho conhecido da polícia isso porque ele já tem várias passagens a primeira delas aconteceu no dia 4 de setembro de 2015 quando ele foi preso por uma guarnição também do BPS só que dessa vez foi pelo crime de tráfico de drogas esse fato aconteceu no bairro de Garça Torta no ano seguinte no dia 23 de 7 de 2016 o Matheus voltou a ser preso dessa vez pelo crime de roubo ele armado teria anunciado um assalto a um casal e isso aconteceu lá na praia de Riacho Doce só que mais aquele trecho que fica no bairro da Garça Torta ele foi autuado em flagrante e conduzido aqui para a central mas como há muitas brechas na legislação brasileira ele já estava respondendo ambos os processos em liberdade dessa vez ele caiu novamente foi preso novamente só que dessa vez os policiais estavam explicando aqui que é um crime inafiançável porque ele está com a receptação de uma arma de uso restrito da polícia militar então ele foi autuado por receptação e por porte legal de arma de fogo muito bem uma arma roubada da polícia militar como é que fica a situação desse cara é complicada muito complicada né pedrinho você está bem graças a Deus pedrinho você é sucesso em todo o Brasil com certeza sabe por que? por causa dos preços da Narciso Narciso vindo e muito porque vende barra sim primeira oferta de sofá de dois e três lugares em malha gel sim de 99 reais por apenas sabe quanto? 39 reais e 99 centavos 39 reais e 99 centavos é muito barato é o kit para seu sofá ficar novinho e aproveitando a almofada lindas, lindas em pedrarias lindas macia, fofinha muito bonita bem gostosa sabe quanto? sabe quanto dono de casa? quanto? 15 reais e 99 15 e 99 é só 15 e 99 15 e 99 essa aqui é em voal trabalhada isso e essa aqui é sida pura um tamanho só 3 metros de largura por 2,80 de altura só 59 e 99 é o que? com esse tamanho todo 3 metros de largura por 2,80 de altura 59 e 99 é muito barato sua casa vai ficar linda sua sala olha as toalhas toalhão de banho essa é macia é fofinha olha o tamanho da toalha e o preço pequenininho muito bom 7 reais e 99 vai mostrando a toalha deixa eu fazer uma coisa aqui 7 reais e 99 gente toalhão de banho hoje na Narciso 7 reais e 99 tá esperando o que? é na Narciso do centro do calçadão curra pra lá agora aproveita só 7 reais e 99 é muito barato Narciso enxovar mais barato impossível tchau 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 a seguir loja volta a ser atingida por incêndio em Delmiro Gouveia volta já já e a gente fica ao vivo pra quem tiver na net aí vendo a gente durante o intervalo lá no nosso aqui aqui tv.vncbt o nosso facebook tá também ao vivo tchau 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 tchau